Música Porque hoje nós vamos fazer este prato maravilhoso. Você nunca comeu almôndegas igual a estas que eu vou fazer no dia de hoje. Carne moída, queijo, mandioca, uma delícia, creme de mandioca. Ah, e para ajudar um pouquinho, eu fiz mandioca à milanesa para vocês também, para completar este prato maravilhoso. Então, vamos à nossa receita no dia de hoje? Música Pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós temos uma culinária deliciosa, muito gostosa. Eu acho que você nunca comeu igual, viu? Almôndegas. Mas na minha almôndegas, o que eu faço? Vai carne, eu já temperei, gente, já adiantei umas coisas aqui, porque o nosso tempo não é tão longo. Você tempera bem a carne moída, com todos os temperos que você quiser. Daí você coloca na sua mão. Você coloca queijo e você coloca mandioca. Sim, mandioca triturada. Você faz um creme da mandioca, e a nossa mandioca aqui cozinhou muito bem no dia de hoje. Bom, eu vou fazendo e vou falando para vocês mais ou menos. A mandioca, você sabe, que cozinha na água, com sal e zephni. E está pronta. A nossa aqui cozinhou bem. Então, eu já adiantei aqui uns bolinhos, tá? Aqui estão prontinhos, se não demora muito. Bem temperadinhos. Eu coloquei 300 gramas de carne moída. Coloquei meia cebola de cabeça grande. Você pode colocar uma média, bem trituradinha. Três dentes de alho, bem cortadinho, miudinho. Pimenta, sal e pimenta. Eu coloquei a pimenta que eu gosto muito, que é a calabresa. Mas você pode colocar uma outra pimenta se você quiser. Também se não quiser, não precisa pôr. Eu coloquei uma gema. Só uma gema, sem a clara também. Bem, então eu vou fazer aqui, eu vou explicar pra você como que eu fiz. É meio chatinho, viu? Então, como eu já dei uma adiantada aqui, a nossa carne moída já está bem temperadinha. Você vai pegar uma quantidade de carne, tá? Você vai pôr aqui na sua mão. O óleo já está aquecendo. Isso aqui fica uma delícia, vocês vão adorar. Então, você faz isso aqui, né? Na sua mão, ok? Daí você vai colocar esse filetinho aqui de queijo. Você vai colocar aqui dentro, ok? E você vai colocar dentro um pouquinho de creme de mandioca. E essa mandioca ficou muito gostosa. Sabe o que eu fiz? Cozinhei a mandioca bem cozidinha. Olha só que maravilha. Olha, gente. Tá? Daí você fecha bem. Bem fechadinho. Ok? Vamos colocar aqui. Eu cozinhei a mandioca, triturei ela e coloquei uma colher de manteiga. Ok? Uma colher de manteiga. Daí fica bem aveludada, sabe? A mandioca. Bem gostoso mesmo. Então, aqui nós vamos fazer esse buraquinho aqui. Vamos colocar um filetinho de queijo. Delícia. Você nunca comeu isso? Gente, eu falo que isso aqui é um prato completo, né? Porque a mandioca é um tubérculo e a mandioca, ela sustenta. É muito bom. Então, aqui, agora você puxa. Se caso você puxar aqui e não dê certo a carne, o que você vai fazer? Um pouquinho de carne aqui em cima. E você vai cobrir bem. Ok? Ok? Olha que maravilha. E torcer para o queijo não estourar também. Bom, eu já coloquei o óleo aqui para aquecer, mas eu vou aumentar aqui o óleo. Enquanto eu termino de fazer isso aqui. Isso aqui. Eu deixei o queijo para o lado de cá, ficou difícil. Vamos fazer o rolinho do nosso queijo mussarela. Estou usando mussarela. Temperatura ambiente de preferência, tá? Tudo. Aqui eu coloquei cebolinha verde também. É bem gostoso. Agora você puxa para cá. Puxa aqui. Puxa para cá. E você faz o bolinho. Gente, tem pessoas aí perguntando para mim dos sequílios de fubá. Então, a qualquer momento, nós estaremos fazendo sequílios de fubá para vocês. Sem glúteos, sem lactose, tá? É uma receita que eu desenvolvi, na verdade, e que deu muito certo. É bem crocante mesmo. Aqui está. Esse aqui vai ficar meio grandinho, mas a gente vai fazer só um aqui. Porque senão vai ser dois pequenos. Eu sempre falo que o último da massa, quando você faz alguma coisa em massa, você... O grande sempre é o meu. O último. Ninguém pega, porque senão eu brigo. Gulosa e gulosa, né? Aqui é o nosso creme de mandioca. Olha, eu comprei essa mandioca e fiquei com muito medo, porque a mandioca não cozinha bem, né? No inverno. Mas tudo bem, que já passou o nosso frio. Mas a mandioca que eu comprei cozinha muito bem mesmo. Bom, aqui, deixa eu pegar todo esse temperinho aqui, colocar aqui. Vamos tirar esse de sena. E vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui. Aqui. Vamos colocar aqui. E vai assim até o fim, tá? Então, o que que eu já estou fazendo? Passa no ovo e na farinha de rosca, tá? Farinha de pão que a gente fala, né? E vamos indo. E passa. E vamos fritando. Então, o segredo é isso. Você fez o bolinho, fez as almôndegas, você passa no ovo e passa na farinha de rosca. Não tem erro, gente. É bem interessante mesmo essa receita. Uma receita, eu falo que ela é uma refeição, porque tem a mandioca, né? Tem o queijo e tem a tubérculo, tem a proteína. Tem a proteína da carne. E óleo bem limpinho, tá? Porque se você faz num óleo que já está ranço, um óleo velho, não fica legal. Então, vai assim, até o final. Frita tudo. Ó, fritinho. Vamos colocar no papel toalha. Deixe ficar bem fritinho. O queijinho tá querendo sair, mas ele tá proibido. Aqui. Olha só o queijinho, tá vendo o fio? Bom, aqui estão as almôndegas. Agora eu vou fazer uma mandioca, a milanesa, pra completar o nosso prato. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Aqui sobrou um pouquinho de ovo, onde eu passei as almôndegas. Lembram? Eu quebrei mais um ovo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma massinha. Eu vou fazer uma massinha aqui, bem rapidinho. Eu vou fritar a mandioca na mesma gordura das almôndegas. Não precisa ser diferente. Mas se você quiser mudar, fica tranquilo. Ok? Então, você vai mexer bem isso aqui. Vai colocar um pouquinho de sal. Mexe bem mexidinho. Eu vou colocar um pouquinho de água nessa massinha, porque ela tem que ficar mais macia. Tá? Então, você faz isso aqui. Ovo, trigo, cebolinha e um pouquinho de pimenta. Eu gosto muito de pimenta. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Eu fiz, então, essa massinha. Dois ovos, três colheres de farinha de trigo e sal, cebolinha verde e pimenta. Como você quiser. Se você não quiser, também tudo bem, tranquilo. Não precisa fazer. Eu gosto muito dessa mandioca. Isso aqui é... É tradição na família. Então, coloca aqui. Porque daqui já vai pra frigideira. A gordura está quente. Olha que espetáculo que fica. Agora, vamos aumentar o fogo. E vamos... Colocar a nossa mandioquinha. A nossa mandioca milanesa está prontinha. Tá? Agora, vou colocar no papel. Pra tirar um pouquinho da gordura, né? Com licença. E aí, vamos... Agora vou experimentar, é a hora mais especial da nossa cozinha, é a hora que a gente vai experimentar a nossa culinária. Eu vou pegar um pedacinho só, vou pegar uma almôndega, ok? A mandioca milanesa, eu sei que ela fica boa porque a gente já faz há muitos anos, humm, 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 delícia. O bolinho, as almôndegas, super cheirosas, porque elas estão bem perfumadas, porque eu temperei umas três horas antes. Para pra pensar num prato delicioso, é esse aqui que nós estamos levando até vocês com muito amor e com muito carinho. Faça em casa, eu tenho certeza que a família vai adorar. Faça em casa, eu tenho certeza que a família vai adorar.